Vá lá, vá lá Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, Flamengo Foste o grande amor da minha vida Agora já não tenho nos meus lábios teu sabor O tempo só deixou esta saudade E agora pede mais e mais teu calor Fiquei louca, muito louca Porque tem todo este amor que existe em mim Fiquei louca, muito louca E compro acaso o amor que não tem fim Diz-te no amor, fiquei esquecida Amei-te, mas levaste a minha vida E com esta dor abri uma vida E sem despedida Já não estás aqui Já não há saída Foste o grande amor da minha vida Agora já não tenho nos meus lábios teu sabor O tempo só deixou esta saudade Agora pede mais e mais teu calor Fiquei louca, muito louca Fiquei louca, muito louca Porque tem todo este amor que existe em mim Fiquei louca, muito louca E compro acaso o amor que não tem fim Fiquei louca, muito louca, muito louca Fiquei louca, muito louca Fiquei louca, muito louca Amei-te, mas levaste a minha vida E com esta dor abri uma vida E sem despedida Já não estás aqui Já não há saída Não, não me digas nada Eu sei que já não sou por ti amada Não, não me digas nada Eu sei que já não sentes nada mais Eu sei que no amor fiquei esquecida Amei-te, mas levaste a minha vida E com esta dor abri uma ferida E sem despedida Já não estás aqui Eu sei que no amor fiquei esquecida Amei-te, mas levaste a minha vida E com esta dor abri uma ferida E sem despedida Já não estás aqui Já não há saída